O Unicef foi equipamentos do Ministério da Saúde, Raneçam o microfone, no mostro de material de comunicação, Raneçam o brossor, o sticker do posto de saúde. O representante do Unicef do Timor-Leste, Valerio Taton, que hoje o Unicef tem um comitamento para o apoio ao governo, e o Ministério da Saúde, e a parte, e também, para continuar a promoção para a prevenção na FATIN. Mas que não evoluíram com a lei, que agora lá é caso, mas a medida de prevenção não é importante na FATIN. A turnê é para jornalistas Sira, e o Palácio de Cinjas de Licef da Né. Continuamos a aprender de casa, mas para fazer a realidade, precisamos de apoio dos pais e da comunidade para dizer aos filhos para seguir os programas na TV, na rádio, na internet, também terá materiais printados. É muito importante para estressar o papel dos pais, para garantir que os filhos podem continuar a aprender, e não ir para a rua e ir para a rua. Na toda medida de prevenção na FATIN, educa a comunidade Sira, tem consciência e praticar medidas Sira nessa fase lima bebê com sabão e leu distância físico. Natalina Lopes, Domingos Suárez, STL News.